Às vezes acontecem coisas na nossa vida que fogem do nosso controle. E aí, como lidar? E aí, galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao blog e ao canal. Hoje eu resolvi mudar e hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês. Porque certas vezes na nossa vida acontecem situações que a gente não sabe o que fazer. Sei lá, às vezes alguém fala alguma coisa que te magoa. Ou às vezes o familiar, uma pessoa próxima que você gosta muito, faz alguma coisa que te magoa, que te decepciona. Ou então fala algo que te deixa pra baixo, que te deixa com a autoestima mais baixa. Às vezes a pessoa até faz isso achando que tá fazendo algo bom pra você. Tipo, uma crítica construtiva, sabe? Ou algo desse tipo, ou porque ela se preocupa com você e fala algumas coisas que você tem que mudar e tal. E aí eu quero que vocês comecem a refletir sobre essas situações. Será que essa crítica, comentário ou atitude está correta? Será que ela realmente quer o seu bem? Essa atitude, essa crítica vai te fazer algum tipo de bem se você acatar? E se fizer bem, vai fazer bem do ponto de vista da pessoa que disse ou do seu ponto de vista? Isso vale pra família, pra amigo, pra relacionamento de trabalho, pra relacionamento amoroso. Porque eu tava pensando esses dias e cheguei à conclusão que a gente não tem realmente que mudar as coisas pra agradar o outro. Claro que pra ter um relacionamento bom com as pessoas, a gente tem que ceder às vezes, sabe? Mas assim, a gente não pode tomar atitudes que nos façam infeliz. A gente tem que tomar atitudes que não nos façam evoluir, que nos façam encarar a vida de um jeito melhor. Que não modifiquem a pessoa que você realmente é. Deu pra entender? Bem, às vezes a gente permite que as pessoas que a gente gosta nos façam mal. Isso porque a gente quer manter o relacionamento mais harmonioso possível. Mas às vezes é importante ter aí um certo atrito pra fazer as coisas fluírem melhor, evoluírem realmente. E a autoestima é algo extremamente importante quando a gente tá enfrentando algum problema. Porque se você não se ama, você vai sempre se sentir culpado de alguma coisa. Mas será que você é realmente culpado? Será que você realmente é ingrato? Ou a sua família está querendo tirar algum proveito da sua situação? Será que você realmente não é um bom empregado? Ou será que a empresa está dizendo isso só pra você não pedir um aumento daqui uns tempos? Por exemplo, quando você tá num relacionamento e alguém cobra você de alguma coisa. Vai fazer bem pra você? Pra pessoa que você gosta? Ou pros dois? Pra você sair bem dessas situações, é preciso que você se conheça, se valorize e se ame. Claro que não dá pra perder o senso crítico, se achar o bonzão ou a última bolacha do pacote. Mas se amar mais é um sinal de autoconhecimento. Então, eu quero fazer alguma coisa dar certo, mas eu me amo mais. E pra eu fazer aquela situação dar certo, talvez eu esteja me agredindo. Agredindo a pessoa que eu sou. Então, se alguma coisa é exigida de mim, será que eu devo fazer? Isso vai agredir a pessoa que eu sou? Se agredir... Não, não, não. Não vai dar certo. Porque eu me amo mais. Ame-se mais você também. Se você gostou desse vídeo, que é um conteúdo diferente aqui pro canal, dá um like, comenta aqui embaixo. E, se não for inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Beijos da Amy e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.